Olá a todo mundo do mundo, eu sou a Dani Tomé e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito especial aqui pro canal. Eu vim contar uma novidade pra vocês que é a partir do mês que vem, no mês de junho, os vídeos aqui do canal vão ser muito, muito especiais. Eles vão vir diretamente de um outro continente. Você quer saber mais as novidades sobre esse assunto? Aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal que eu já volto pra te contar tudo. É isso mesmo, galera. Eu acho que já deu pra perceber, né? A partir do mês de junho, os vídeos vão vir diretamente do Canadá. Escolhemos o Canadá como o nosso destino de viagem. A gente quer mostrar tudo pra vocês lá, vamos gravar tudo, tudo que a gente fizer lá, um pouco do nosso curso, os passeios, tudo mais pra trazer aqui pro canal pra vocês. Mostrar tudo com detalhes. A gente vai tentar gravar o máximo possível e trazer tudo isso pra vocês. Bom, eu vou tentar falar aqui um pouquinho como é que foi o nosso processo pra começar aí a viagem de intercâmbio. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber e perguntar, pergunta aqui nos comentários que depois eu posso fazer um vídeo falando mais especificamente de cada assunto. Eu separei alguns itens aqui principais do começo da viagem. Aqui a gente deixou separado já algumas coisas da viagem. O primeiro passo é o visto, né? O nosso visto já tá aqui no passaporte direitinho. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar direitinho como é que faz. É bem simples. O nosso saiu, acho que em duas semanas, mais ou menos, a gente conseguiu... Não? Quanto tempo foi? Cinco dias. Imagina, não foi tudo isso. Fazer intercâmbio fazia parte de um projeto meu e do Rafa de 30 anos. A gente resolveu fazer agora o intercâmbio. Apesar de... Todo mundo pode pensar que 30 anos já é uma idade que já passou a época de fazer intercâmbio, mas não. Nós vimos que dava pra fazer e aí a gente embarcou nessa viagem e aqui estamos. A gente escolheu... O primeiro passo de todos foi o visto, né? Leva cerca de 25 dias, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Então, você tem que se programar mais ou menos em cima disso. Foi bastante simples o processo todo, praticamente é online. Aí depois você precisa levar no consulado ou mandar por correio também. Não precisa fazer entrevista como o visto americano. Se você for fazer um curso de mais de seis meses, aí você precisa tirar um visto específico de estudante mesmo. Se for um curso de menor do que seis meses, aí você pode tirar um de turista, que aí é mais simples, que foi o que a gente tirou, né? A gente escolheu fechar o intercâmbio através de uma agência de intercâmbio mesmo. No nosso caso, a gente escolheu a CI e eles deram bastante suporte pra gente lá e tal. E aí a gente, através deles, escolhemos a escola, que foi a EC. E aí a gente deixou aqui tudo separado já, eles mandaram tudo direitinho pra gente os papéis. Inclusive, agora que tá chegando a hora, eles estão mandando bastante e-mail pra gente, com bastante instrução de como que vai ser, dando algumas dicas de quando a gente chegar lá e tal. Vai ter já uma recepção pra você conhecer as pessoas com quem você vai estudar, a altura e tudo mais. Então a gente tá bastante empolgado e se sentindo bastante seguro também, assim. Tanto a agência quanto a escola parecem ser bastante sérias, assim. Então, por enquanto, tá tudo tranquilo. Não tivemos nenhuma surpresa negativa em relação ao intercâmbio. A agência de intercâmbio também oferece algumas opções de hospedagem pra você ficar lá. Ou uma tarde de família, ou uma residência estudantil. Mas a gente acabou optando por fazer isso separadamente. Nós escolhemos fazer através daquele site Airbnb. E, aparentemente, também, por enquanto, tá tudo tranquilo. Vocês vão poder acompanhar aqui ao longo dos vídeos. Se realmente deu tudo certo, a gente vai gravar quando chegar lá. Eu consegui conversar com a menina que tá me locando lá à casa. E ela foi super simpática, tem sido super atenciosa também comigo. Então, eu acredito que vai dar tudo certo. Mas vocês vão poder acompanhar diretamente de lá como que vai ser a nossa chegada. E se a casa vai corresponder ao anúncio. Enfim, eu acho legal mostrar tudo isso pra vocês. Bom, esse é um vídeo meio que só de introdução, assim. Pra explicar pra vocês que a gente tá indo. Que os vídeos vão começar a ser feitos de lá. Foi um resumão. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode falar especificamente de um assunto separadamente. E esclarecendo as dúvidas de vocês. A gente vai tentar mostrar tudo, tudo, tudo. Desde o embarque. Depois eu conto pra vocês como foi na imigração. Se foi tranquilo. Lá a gente tá meio que na fronteira ali com os Estados Unidos. A gente vai tentar ir visitar também algumas cidades lá dos Estados Unidos. Aí eu falo como que vai ser na imigração também. Acho que vocês devem ter curiosidade pra saber sobre isso. Então é isso, gente. Esse vídeo foi mesmo só pra contar a novidade. Em breve terão mais detalhes e mais informações. E muitos, muitos, muitos vlogs incríveis. Temas e nos Estados aqui pro canal. E eu acho que vocês vão gostar bastante. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Que é muito, muito, muito importante. Inscreva-se no canal pra poder acompanhar essa série. E todo o restante que tem por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.